Pessoal, continuando a série da AWS, no vídeo passado eu prometi fazer o deploy de uma aplicação laravel. Mas nós temos um pequeno problema que precisamos resolver antes. Veja bem, nós estamos usando o Bundo 16.04, que é a LTS. O que que acontece? Os canais de software só tem o PHP até o 7.0. O Laravel, no presente momento, exige o PHP 7.1. Não adianta fazer qualquer tipo de atualização, porque o PHP não vai ter uma nova versão instalada. O único artifício que nós temos é atualizar totalmente a distro do servidor. Como é que a gente vai disso? Olha, a gente dá o comando do release upgrade. Ele não encontrou nenhuma release, tá? O que que acontece? É... Foi lançado há poucos dias... Um pouco mais de um... Alguns dias... O Ubuntu 18.04. E tem a nova versão do PHP, tá? Só que ele não achou. Não achou. Então, a gente tem dois caminhos, tá? Ou a gente altera... O... O modo de upgrade dele. E aí você vai fazer a atualização para o 16.10, 17.04, 17.04 e 18.04. Desculpa, 17.0.10 e 18.04. Só que a 18.04, ela é LTS. E nós queremos uma LTS, tá? Nós vamos fazer o que? A LTS, ela só faz o upgrade para LTS. Como eu falei, você precisa alterar o modo de upgrade dele para que ele faça a release de 6 meses. Mas, como surgiu a LTS, eu vou usar a LTS porque é de suporte de tempo longo. Tá? E é a mais atual. Só que nós vamos fazer aqui. Então, vamos dar o sudo feliz upgrade.d. Pera atenção, nós vamos... Ele vai baixar toda a distro nova, tá? E vai atualizar. Em um computador comum, isso pode levar alguma meia hora, mais ou menos, tá? Duas horas, porque depende da conexão da internet para baixar os pacotes. Depois do processamento, para poder processar os pacotes, tá? Aqui não, tem um servidor lá na Cloud. Isso vai levar alguns minutos. Se você quiser pular o upgrade, na hora de começar a baixar os pacotes, tudo bem. Eu vou deixar o vídeo inteiro, para você ver que na AWS o servidor é realmente o servidor. Olha, começou a baixar o Bionic. Viu? Olha, já achou aqui os pacotes. Ele está dizendo que é o seguinte, ó. Essa... Essa... Esse piloto está rodando sobre SSH. Não é recomendado, tá? Mas como a gente está na Cloud, então... Ele quer adicionar uma porta 1022, caso a conexão caia. Então, é o quê? Ele tem receita que a conexão caia, então ele vai adicionar uma porta 1022 para você reconectar via SSH, tá? Por quê? Porque a outra porta estará ocupada. Quero continuar. Ó, ele está falando novamente sobre a porta 22. E que ele vai colocar uma regra de fire. Essa regra de fire aqui não importa muito, porque a gente não tem um fire instalado no servidor. Nos fire, está lá na AWS. Vou botar Enter para continuar. Tá? E que, inclusive, essa porta aqui, ela só estará ativa. É um fire que está na memória. Só vai estar ativo quando o servidor estiver de pé. Quando eu reiniciar, o servidor vai perder aquela porta. Tá? Quando ele reiniciar, a outra porta também ficará desocupada. Então, vamos lá. Quer fazer o PINIS? Tá lá, o PINIS? Aí tem aqui alguns pacotes que serão baixados e tal. Vamos lá. Vamos continuar. Quero continuar assim. Vamos lá. Ele aqui vai começar a baixar os pacotes. Tá? Vai começar a processar os pacotes. Eu estou aqui com a AWS. Nós estamos aqui. Nós vamos no EC2, tá? Security Groups. A minha Security Groups. Eu adicionei a porta... 10.22. O terminal está aqui. Ele já está processando os pacotes. Apesar desse servidor ser um dos mínimos, Ele é muito potente. Muito potente. E aí, tá? É o que? É o que? É o que? É o mesmo que cahola está aqui. É isso. É o mesmo que a слова está ficando nesse passo. Aqui está perguntando do grupo se a configuração do grupo deve ser mantida. Eu sempre mantenho a configuração do grupo, o grupo é o gerenciador de boot quando você tem mais de um sistema operacional instalado, como ele não tem o grupo passa direto, quando você tem um PC em casa com dual boot o grupo é que permite você escolher qual sistema operacional você quer usar. Agora a configuração do OpenSSH Server, a mesma coisa, eu sempre mantenho a configuração a configuração de default. Olha ele está instalando PHP 7.2, eu vi ali, eu vi, eu vi. Ai caraca, desculpa, foi o meu mouse aqui. Ela já está limpando o kernel, então já está terminando a instalação, o OpenGrid. O OpenGrid foi completo e precisa de reiniciar. Continua. Caramba, sim. Pronto. Foi fechado. Agora ele vai reiniciar, a gente vai esperar alguns segundos e vai tentar logar novamente, tá? Vamos esperar alguns segundos aí. Vamos ver se já foi, já reiniciou. Opa, beleza, olha lá. 18.04 LTS. Olha o que importa pra gente. PHP 7.2, 7.3. A última versão do PHP. Beleza? Esse vídeo já teve 10 minutos Não vou me alongar nele Deixar ele curtinho O que eu vou fazer? Agora a próxima A gente vai terminar de instalar as extensões Que o Laravel pede no PHP E vai fazer o deploy Instalação de extensão no PHP é fácil É apt-get install e pull Show? Beleza, até mais